Olá meus alunos, boa noite, tudo bem? Estou aqui na Jumper agora no período da tarde, nesta sexta-feira dia 3 e estou gravando a aula pra vocês. Eu vou mudar um pouco a metodologia de ensino. Via Meet online com vocês, não estou tendo um feedback legal, não estou tendo um número legal de alunos assistindo as aulas e resolvi mudar um pouco como será essa mudança. Vou gravar a aula via youtube, vou deixar gravado certinho na página da Jumper. Estarei online normalmente com vocês das 19h às 21h, ou seja, das 7h às 9h, mas para tirar qualquer dúvida que vocês virem ter sobre a aula de hoje, sobre a matéria. O que queremos estudar? Sobre promoção, publicidade, propaganda, marketing, venda pessoal, promoção de vendas, publicidade. Será a aula 10 na página 63. Eu acho que é mais fácil nesse jeito com o YouTube. O YouTube é uma plataforma bem mais leve do que vocês assistirem online comigo a aula. Não trava tanto, fica mais leve a conexão. Então eu acho que do meu ponto de vista, existe o melhor jeito de a gente fazer. Tranquilo? A matéria, depois esses exercícios, eu quero que vocês resolvam e me mandem no WhatsApp, ou foto, qualquer coisa, para eu poder avaliar a participação de vocês. Tranquilo? Hoje nós vamos ver sobre promoção. O que é promoção que as empresas fazem? Promoção é comum que as pessoas confundam marketing com propaganda. Mas é preciso lembrar, mesmo que a promoção seja um modo de exibir os produtos e chamar as pessoas para a loja, ou seja, mesmo que seja ela essencialmente propaganda, esta é uma parte integrante da estratégia de marketing. Sua função é de comunicar, isto é, transmitir aos clientes a existência e as características do produto ou serviço. Há basicamente dois tipos de comunicação. A comunicação institucional. A comunicação institucional, ela tem a função de mostrar algo sobre a empresa. Seria um vídeo que normalmente fala sobre vídeo institucional. O governo federal faz muito isso. Por exemplo, a rodovia BR-163, que liga o Matosso ao Pará. Ela foi recentemente asfaltada. O que o governo faz? Faz um vídeo institucional sobre isso, ou seja, um marketing, uma propaganda sobre o que foi feito nessa BR. É institucional porque é algo sobre a empresa. O governo federal é tecnicamente uma empresa pública, mas é uma empresa. E existe também a comunicação do produto. O que vem em si é isso? Que centra o seu foco em um ou mais produtos. Na comunicação, a promoção é composta por mensagens destinadas a estimular o interesse por produtos e serviços nas pessoas, tendo em vista que elas se interessam por eles e os compram. A sua função, enquanto marketing, é, portanto, a de aumentar vendas e lucros, sempre aliadas a outros objetivos, outras metas, como atingir algumas metas específicas, como tanto o X de venda. Tem toda uma... as empresas sempre têm algumas metas que a cumprirem. Como que nós vamos distinguir publicidade de propaganda? Publicidade é algo grátis. É uma comunicação que não se paga. E a propaganda é algo que é pago. A grosso modo seria isso. Mas vamos afundar um pouquinho melhor no tema. Embora a publicidade e a propaganda andem juntas, elas têm significados diferentes. Nem todos conhecem a distinção e acredito que elas desempenham a mesma função. Com o significado de tornar público um ato ou uma ideia, a palavra publicidade deriva de público, enquanto a propaganda vem da origem do latim propagare, que tem o intuito de levar a informação ao público através dos meios de comunicação. A publicidade foi criada em 1597 pelo Papa Clemente VII, que tinha o intuito de propagar a fé católica pelo mundo. Legal, né? Uma curiosidade muito legal da existência da publicidade. Pensa, isso foi em 97 anos depois do descobrimento do Brasil. Olha como isso é antigo, né? E tanto que a publicidade, depois desse papo, ocorreu muito, né? Até algumas brigas dessa publicidade em relação à religião, de uns querendo impor a religião aos outros. Mas esse não é o tema da aula. Pois bem, na atualidade, a publicidade, a propaganda ganhou projeção mundial e os meios de comunicações como rádio, TV, jornais, revistas e internet tornam-se os meios de propagação e a estimulação, despertando no público a vontade de adquirir um produto ou um serviço. Já a publicidade é uma comunicação que não se paga para que aconteça a sua vinculação. O ar-disco lá na frente vai ser cobrado. É uma atividade profissional dedicada à difusão pública de ideias associadas a empresas, produtos e serviços, especificamente por padrão comercial. A divulgação de produtos, serviços e ideias junto ao público tendo em vista induzi-lo a uma atitude dinâmica favorável. Nesse sentido geral, a publicidade é parte da técnica de comunicação. Em sentido estrito, tem um caráter comercial. Então, é parte de um todo que se chama mercadologia. Ou conjunto de meios adotados para levar o produto ou serviço ao consumidor. Exemplo. Quando um artigo sobre um produto sai publicado em um jornal ou revista, não foi pago para que as características ou produtos fossem comunicadas ao público. Por exemplo, vamos colocar um contexto de carro aqui. Você tem o intuito de comprar um veículo Jetta 1.4. E o Autosport, que é um programa da Globo de domingo de manhã, está falando sobre esse carro. A Vox não pagou nada para fazer essa publicidade. Você vai lá ver, as pessoas ressaltam os pontos positivos, mostram os pontos negativos do carro. Essa é uma das propagandas mais eficazes que tem. Porque ela é totalmente imparcial no sentido de quem está vendendo ela. Ela é muito boa. Outro exemplo é quando um médico, em uma entrevista, sobre ações da sua especialidade, ele receita, fala de um princípio ativo, de um remédio, que é muito bom para isso. Sem ganhar nada por isso. Ele ressaltando as qualidades daquele produto para determinada doença. Então, seria uma publicidade mais isenta de qualquer coisa. É uma das melhores que tem. Já a propaganda, é toda a comunicação que se paga pela veiculação. Ou seja, sempre é paga. É isso que você escuta no rádio, por exemplo, na TV. Legal? É legal até a aula de jurídico, que eu fiz para amanhã, no caso, eu falei sobre o direito do consumidor. Em relação a propagandas, quando eu era criança, faz bastante tempo isso, tinha muita propaganda de cigarro. Hoje é permitido. Não é, desculpe, não é permitido mais. Na época eu mostravava sempre um cowboy, fumando balbouro. Hoje, as regras de propaganda são muito mais específicas. Não estou sendo possível mostrar mais esse tipo de coisa. Pois bem, a propaganda tem por missão integrar o esforço promocional, operando no sentido de atingir o subconsciente do consumidor, com a penetração do apelo, influenciando pela sua decisão de compra. É através da repetição de um conceito que se infunde e difunde, fazendo variar a opinião do mercado. Mas é preciso existir a persistência para que ela se mantenha. Em relação a propaganda, tem propagandas que são tão eficazes que confundem o produto com a marca. O que seria isso? Por exemplo, quando nós falamos bombril, tem que comprar bombril. Na verdade, não é bombril que você precisa, é de palha de aço. Só que a palha de aço mais famosa é bombril, que se vincula o nome do produto com a empresa, que se confunde um com o outro. Outro exemplo do bombril que a gente pode ressaltar, quando a mãe de vocês fala assim, ah, vai lá no mercado e compra que boa. Nós todo mundo sabe o que é que boa, vai lá que o produto é para banheiro, para roupa, para todo tipo de coisa. Na verdade, é que ela é água sanitária. Só que a marca é tão famosa que vincula-se o nome dela ao produto. Essas são as propagandas melhores que fazem. Quem faz esse tipo de propagandas normalmente são os gênios. Vamos lá. Vamos agora falar sobre o composto da comunicação. O composto da comunicação combina alguns elementos diferentes para criar as estratégias gerais de comunicações e margens. São sugeridas combinações entre quatro elementos. A propaganda, a venda pessoal, a promoção de vendas e a publicidade. São esses quatro itens. Vamos lá. A propaganda. É qualquer anúncio ou comunicação persuasivo. Vocês sabem o que é persuasão? Persuasão é o seu convencimento. Você convencer que você está certo. Você convencer que a pessoa precisa daquele produto. Você convencer a pessoa da eficácia daquele produto. Essa que é a ideia de persuasão. Pois bem. Propaganda é qualquer anúncio ou comunicação persuasivos, vinculados nos meios de comunicação, de massa, em tempo ou espaço pagos ou doado para o indivíduo, empresas ou organização. Os profissionais de marketing precisam considerar qual medida utilizar. Televisão, rádio, imprensa escrita, marketing direto, cartaz ou alívio. A que mensagem enviar? Ou seja, a empresa tem que vender o produto dela. Então, cabe ao profissional de marketing ver qual é o meio de comunicação mais adequado. Por exemplo, uma empresa de venda online. Qual que é o meio de comunicação que o profissional de marketing vai utilizar? O meio virtual. Não tem como fugir disso. Já a venda pessoal. Venda pessoal. Venda pessoal. É toda comunicação que envolve interação pessoal com o cliente. É o olho no olho. Permite o feedback, a resposta imediata, e que possibilita ao profissional de marketing ajustar as comunicações para satisfazer as necessidades da situação. Normalmente custa mais caro pelo contato com o cliente do que outros tipos de comunicação de marketing. As habilidades de venda diferem entre os vendedores, tornando-se inconsistente a cobertura do mercado. Pensa sim numa empresa grande, de vendas de produtos eletrônicos e várias coisas. Por exemplo, a Agência Antônico, a Becker, o Magazine Luiza. São empresas que vendem tanto pela esfera digital como presencial. Pois bem, pensa num profissional de marketing que tem facilidade em falar, em convencer as pessoas, em dialogar. Seria mais interessante você colocar ele para fazer uma venda pessoal direto ou uma venda online. Tem pessoas que têm uma habilidade melhor de falar. Então, essa pessoa seria mais indicada para a venda pessoal. Porém, tem pessoas que escrevem muito bem e escrevem melhor do que elas falam. Já nesse caso, essa pessoa seria destinada à venda virtual. Para ela poder escrever bem, ser coerente, fazer um texto liso. Com coerência, sem erro ortográfico. Legal? Algum outro meio que as empresas utilizam para vender seus produtos são promoções de vendas. É a pressão de marcha, de mídia ou não mídia, exercida durante um período determinado que afeta o consumidor, varejista ou atacadista, para estimular a experiência e aumentar a demanda do consumo ou melhorar a disponibilidade do produto. Entre os tipos de cupons de vendas aqui, de promoções, inclui-se, vou ler rápido, os cupons, as ofertas de desconto por tempo limitado, amostra grátis, brindes, anexos, oferta leve 2, pague 1, abatimentos posteriores, concursos ou jogos de azar, eventos especiais ou campanhas semelhantes. Deixa eu anotar um negócio aqui. Vamos fazer um contexto disso com a... Jumper, aqui que nós estamos. A promoção de vendas com cupons. Imagina que a gente entrega um cupom lá no Humberto de Campos, onde vocês estudam ou em outro colégio que seja. O cupom de desconto. Ou seja, para você iniciar um curso aqui de marketing, você vai ter um desconto de 20%. Legal. Outro item, as ofertas de desconto por tempo limitado. Ou seja, se a Jumper oferecer lá no teu colégio, um cupom vale somente pelo paro mês de julho. A amostra é grátis. Você pode fazer 7 dias de curso para você conhecer o curso, ver se você gosta. Brindes anexos. Toda pessoa matriculada vai ganhar uma bolsa ou uma camiseta da Jumper. Oferta, leve dois e pague um. Você faz dois cursos, o curso de marketing e administração, por valor de um só. Abatimentos posteriores. A primeira parcela será grátis. Concursos ou jogos de azar. Você vai concorrer a uma viagem para os Estados Unidos. Seria mais ou menos isso. Eventos especiais ou campanhas semelhantes. Pois bem, a promoção de vendas normalmente ocorre em conjunto com a propaganda ou venda pessoal. As promoções de vendas dirigidas para intermediários são chamadas promoções comerciais. Em geral, nas promoções de vendas desperta-se lealdade. Ou seja, a empresa cumprir com aquilo que ela está prometendo. Em relação à publicidade, é a comunicação vista como não paga de informações sobre a empresa ou produto. Geralmente, em alguma forma de mídia. Vamos dar um exemplo sobre publicidade para a Jumper. Existem alguns programas de TV que fazem reportagens sobre alguma coisa. Vamos dizer que um programa de TV faça uma reportagem na Jumper, mostrando como funciona as dinâmicas, os alunos, como que aulas, os professores, o atendimento legal que tem aqui. Seria essa a ideia. É uma publicidade que não vem da empresa. Que vem de fora. É uma das melhores que tem para mostrar a qualidade de um serviço, de uma prestação de serviço. Alguns exemplos são reportagens noticiosas, como se fosse também uma entrevista de jornal sobre a Jumper. Sobre novos produtos, ou sucessos, ou fracassos de empresas. Os profissionais de marketing possuem pouco ou nenhum controle sobre o que é dito sobre a recepção das informações pelo público. Por esse motivo, o público fica mais propenso a acreditar que as informações são objetivas e claras. Legal isso, né? Em relação a tudo isso, existe um processo de comunicação. Por exemplo, lembra que eu falei de um carro? A pessoa quer adquirir um carro, o Jetta, o Pompi 4, branco, interior caramelo, teto solar. Existe a atenção. A atenção é aquilo que desperta o interesse da pessoa, o desejo. A da atenção, nós partimos com o interesse. Do interesse, se a pessoa vem a pesquisar sobre o carro, quais são o tipo de motor, se gasta muito ou não, a atenção desperta o interesse. Se eu pesquisar e o carro é realmente interessante aquilo que você quer, você parte para o desejo. Pô, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. Quando você quer ter muita alguma coisa, você parte para a ação. O que é a ação? A ação é você vai ter que comprar, você vai comprar, vai comprar, vai comprar. Então, se um processo de marketing que teve aí, a atenção, você viu, o carro despertou o interesse. O interesse desperta o desejo e o desejo faz você comprar, a ação de compra. Essa aqui é a comunicação de marketing. Isso que o marketing tenta fazer com as pessoas. Tenta instigar, mostrar que aquilo é realmente o que você precisa, o que vai te fazer feliz. Os profissionais de marketing são as pessoas mais criativas que têm. A parte de criação, de inteligência é o ambiente de marketing. O marketing tem que ser descontraído. Trabalhei numa empresa, numa empresa de um site de vendas, na minha época de faculdade, e a área de marketing era a mais legal que tinha. São os caras que têm as ideias, que fazem as campanhas, as propagandas, show de bola. É um profissional muito legal. São pessoas muito competentes. Lembre-se, vou reiterar, você quer um produto, o produto chama a atenção. O que a atenção te faz? Desperta o interesse. Do interesse, você passa para o desejo. Eu preciso daquilo. O desejo te faz a ação de comprar. Legal, né? Vou fechar com chave de ouro. Temos aqui os exercícios. Eu preciso que vocês façam os exercícios, porque a presença de vocês está atrelada à resolução dos exercícios. Lembre-se disso. Pois bem, número 1, na página 65, vocês vão se perderem. como a promoção deve ser usada na estratégia de marketing. Lembre-se, vem no começo da aula, da comunicação institucional, comunicação do produto. Qual a diferença entre publicidade e propaganda? Lembre-se que a propaganda é paga e a publicidade é grátis. Cite exemplos de cada um, tá? Que vocês façam isso. Descreva brevemente como se dá o composto da comunicação. Lembre-se qual que é o composto da comunicação. Propaganda, venda pessoal, promoção de vendas e publicidade. Na verdade, o mais interessante do composto de comunicação é o processo de comunicação. O processo de comunicação é o mais lindo que tem. Lembre-se, vou falar pela décima vez. Você quer um produto, como que começa? Esse produto chamou a sua atenção? O que a atenção faz na gente? Ela desperta o interesse. O que é o interesse? É você pensar, meu Deus, é muito legal. O ponto positivo desse produto é isso que eu preciso. O interesse, você parte para o desejo. Meu, eu preciso muito disso. O interesse, depois do desejo, é a ação de adquirir o produto. Então é uma mão com açúcar de responder a essa questão. Número 8. são tipos de promoção de vendas. Marque certo ou errado aí? Cupons. Oferta de desconto vários por tempo indeterminado. Não, as ofertas são por tempo indeterminado. Amostras grátis. Brindes a vuz. Abatimentos anteriores. Não existe, são posterior. eventos especiais ou campanhas semelhantes. Pois bem, essas são as perguntas. Tem número 9 aqui, que é simule uma promoção de um produto utilizando comunicação como estratégia depois da presente em sala de aula. Eu vou exigir disso no WhatsApp de vocês aí, para vocês fazerem um anúncio de rádio ou TV, ou pode ser uma ação de venda pessoal mesmo. A gente vai fazer uma dinâmica legal hoje à noite. Pois bem, gente, eu escotei aqui o assunto da apostila. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, eu acho melhor essa metodologia de já estar pronta a aula. Eu irei postá-la agora já no Facebook, no Facebook, desculpe, no YouTube para ir adiantando as coisas. Aí nós sentamos às 19 horas e está tudo pronto. Fiz a aula, montadinha, certinha, e nós conversamos sobre isso. Do meu ponto de vista é o jeito mais fácil. Nós temos alguns alunos que não tem internet muito boa e o YouTube é leve para você ver o vídeo, acompanhar certinho com a apostila e qualquer dúvida que vocês tiverem, tem meu WhatsApp até na descrição do vídeo para deixar e vocês podem mandar lá as dúvidas que vocês tiverem. Do meu ponto de vista, foi esgotado a matéria, bem tranquila, não tem nada muito complexo. Mas mesmo assim, qualquer dúvida que vocês virem a ter, entre em contato comigo aí. tá? Então, eu os aguardo às 19 horas. Beleza? Gente, boa tarde para mim, boa tarde aqui ainda. Estou aqui na sala de aula aqui, onde eu dava aula com vocês. Até com saudade de direcionar com vocês aqui para ter esse feedback aí, o comércio que nós sempre tivemos. As dinâmicas que eram muito legais, nós nos divertimos muito. É isso aí. Esperar acabar essa pandemia para a gente poder se ver pessoalmente de todo mundo aí. Valeu, gente. Muito obrigado.